A entrevista com o treinador Moacir Júnior, o Botafogo que encerrou a preparação para o duelo contra o Paraná, marcado para esta segunda-feira às 17h, no estádio do Urival de Brito, aqui em Curitiba. O Botafogo que está treinando direto desde o último dia 27, passou todos os dias fazendo atividades. Professor, primeiramente gostaria que você falasse sobre essa preparação, né? O pessoal não teve folga no dia 31, nem no dia 1º, desde o dia 26, quando você representou, e 27 treinando uma semana praticamente direto, professor. Exatamente. Importante, né? No momento ele pede isso, que haja muita dedicação, treinamento. É lógico que é um período que você, também devido às constantes chuvas, você acaba convivendo também com, como a gente teve, né? Problemas de resfriado, de conjuntivite, sem dizer a questão da própria Covid aí, que é uma... Que em qualquer momento pode nos assolar, mas a gente está tomando muito cuidado. E foi realmente um período de muito trabalho, e a gente espera que esse trabalho possa surtir um bom efeito agora no jogo de regresso contra o Paraná. Professor, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tátil de Comunicação. Moacir, você vai manter o Igor Bom como titular e deixar de novo o Darlene no banco de reservas contra o Paraná? Bom, Jorge, a gente está trabalhando em cima de análises, né? De todo o grupo agora. Na nossa concepção, o Igor não teve culpa alguma, né? No gol que a gente tomou. Existe a possibilidade, sim, da permanência dele, como também tem a possibilidade do retorno do Darley. Mas eu acho que agora, qualquer coisa que eu falar aqui, ela vai ser levada muito lá para o pessoal do Paraná, né? Porque uma vez que é um jogo que tem um contorno aí de muita dramaticidade, de muita necessidade de ambos os lados. Mas a gente vai fazer a escolha de acordo com o que nós analisarmos, né? O Moacir, ele é o tomador das decisões. Mas eu nunca faço isso sozinho. Eu converso com os preparadores de goleiro, eu converso com os próprios goleiros, com o Altaí, com toda a minha comissão técnica. Então vamos aguardar e tomar a melhor decisão para o Botafogo. A pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Moacir, sabemos as dificuldades e matematicamente o Botafogo ainda pode sonhar com a Série B neste ano de 2021. A pergunta é redundante, mas como extrair mais deste grupo que ainda não conseguiu a confiança de ninguém? Este está sendo o seu maior desafio na carreira de treinador ou já conseguiu reverter situações piores? Bom, Marcos, a gente vem aí de um histórico, né? Desde 2012 para cá, trabalhando nas duas situações, formando elencos e conduzindo trabalhos e reformulando trabalhos também, né? Então teve o próprio América Mineiro em 2014, foi um trabalho de pegar na zona do rebaixamento, mas tinha mais rodadas, tinha mais tempo para você refazer. A gente está trabalhando, fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Motivando os jogadores e com relação à confiança que o gol... Os jogadores são trabalhadores, eles trabalham bastante, eles são obedientes taticamente. Uma vez que a gente já usou duas formas de jogar, já usamos outros atletas e o Botafogo em jogo algum, ele teve uma postura que foi assim, goleado, que foi massacrado pelos seus adversários. Falta, e a gente está buscando muito a questão da lucidez e do último terço, né? Final, para que o pessoal possa converter aquilo que a gente está trabalhando em gols, para que as vitórias possam vir a estar do nosso lado. Ainda mais agora que não tem mais margem de erro e você precisa de vencer para seguir vivo na competição. Professor, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Voa ser ano novo, novas esperanças, segunda-feira o Botafogo precisa vencer o Paraná. E se o Confiança vencer o Náutico, a diferença para fugir do rebaixamento cairia para seis pontos. Ainda dá para sonhar na permanência do Botafogo na Série B do Brasileiro? Bom, Reginaldo, é óbvio que dá, uma vez que você matematicamente tem chance, né? A gente está trabalhando em cima de, primeiro, eu acredito que a gente conseguiu estancar as derrotas. Que o Botafogo estava tendo muito resultado negativo em detrimento de empate e vitória. Então a gente já estancou as derrotas, agora é hora de voltar a vencer. Óbvio que tem-se muitas dificuldades em questão de você achar um 11, né? Um 11 que você possa repetir mais vezes, de você ter a ausência de atletas, como o caso do próprio Rafinha, que é um atleta que faz muita falta no nosso contexto e na nossa ideia de jogo. Mas, independente disso, o pensamento é jogar para ganhar como tem sido, né? E temos ganhado os jogos até os minutos finais. E aí, pecando por um detalhe, por uma expulsão mal feita, por alguma coisa como foi o Oeste, que ontem, diga-se de passagem, venceu de novo. Então, assim, a gente precisa de ter essa questão agora da atenção do início ao fim do jogo, para que quando estivermos com a vitória na nossa mão, não deixarmos escapá-la. Bom, Rafael, eu acredito que desde que a gente chegou aqui, com exceção do jogo do CRB do primeiro tempo, que o time não conseguiu atacar, olha só, um 45 minutos, a gente teve muita presença de ataque e muitas oportunidades de gol. Então, eu acredito que a gente tem sempre colocado a equipe com esse propósito de defender e atacar com o máximo de eficiência. Agora, a gente chega no terço final e precisa, sim, de mais capricho, a gente precisa, sim, de uma atenção maior dos nossos atacantes em relação a ser mais ambiciosos para que esses gols venham a acontecer. Mas a equipe está jogando como a gente contra o Oeste jogou o tempo quase todo no campo do adversário. Então, essa questão aí de colocar o time para frente, a gente tem colocado. A relação ao jogo do Paraná, com certeza, as duas equipes vão buscar de uma forma veemente e totalmente incessante nessa vitória, porque essa vitória vai dar a eles uma tranquilidade e vai dar a nós um espectro e uma perspectiva muito grande. Mas eu espero que a gente tenha, como a gente vem trabalhando muito a cabeça deles, para também não levar uma responsabilidade em excesso para os jogos, que essa responsabilidade, às vezes, está fazendo pecar nos momentos fatais ali na conclusão. Então, é trabalhar, a gente tem trabalhado forte e eu espero que a gente consiga vencer. E, como você falou, às vezes até nem tanto chegar tanto, porque chegar a gente está chegando. Todos os jogos a gente tem três, quatro situações claras e evidentes de gols e, às vezes, a gente consegue só uma ou nenhuma. Então, agora, o mais importante de qualquer fator é você conseguir o resultado positivo e a gente espera conquistá-lo aí na segunda-feira. Agora, a pergunta é do Neto, do GE. Moacir, como fica o trabalho físico do elenco? Qual é a programação? Quais cuidados devem tomar para esta reta final da Série B? Já que serão sete jogos neste mês de janeiro. A gente passou por isso no mês de novembro e dezembro também. Eu cheguei aqui com 21 dias, a gente tinha feito sete jogos. Isso é uma coisa, a gente vem falando, recorrente, mas é uma coisa que já aconteceu e a gente espera que é você jogar, recuperar, jogar e recuperar. A gente espera que possamos recuperar todo o nosso elenco, que aquela questão do DM já está, já estão vindo alguns jogadores. Eu falava que os reforços viriam dali, já está vindo. Então, a gente espera que tenha uma postura boa e ter também, contar com o profissionalismo deles, né? Para que descansem, para que no pós-jogo a gente sempre já comece a recuperação para o outro jogo. Então, vai ser uma maratona aí. Mas a gente vira o ano vivo e espera começar o ano com uma esperança maior ainda de brigar até o fim pela permanência, que esse é o objetivo do clube. Agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Mocir, como você pretende aproveitar esse momento ruim que o Paraná está passando? Você acredita que isso é uma motivação a mais para os jogadores? Olha, isso é uma coisa relativa, né? O Sampaio Correia está com 45 pontos lá em cima e já tem seis jogos que não vence. Então, é um momento, é uma coisa muito relativa. A gente precisa, com certeza, saber que o momento dos dois times são momentos difíceis. Mas a gente espera poder ser mais eficiente, né? Ser mais ousado e ambicioso no momento que tiver que ser do jogo. E dentro desses momentos aí, você poder tirar proveito disso e impor ao adversário uma situação que ele não consiga te sobrepor. Então, a gente está buscando isso. Vamos buscar, vamos jogar o jogo. Eu espero que consigamos, com a organização e com determinação, uma grande vitória aqui que seria para a gente de suma importância aí, agora que a coisa afunilou e não tem mais tempo para perder. E com relação, agora todos os jogos são importantes. A nossa permanência passa pelo jogo do Paraná e passa também depois pelo jogo do Chapecoense, do América Mineiro. Então, agora todos os jogos são decisões. Professor, a última pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, sem Rafinha e Wesley, e Wesley ainda em fase de transição, como você pretende armar a equipe? O Michel Douglas e Ronald voltam? E Cássio Ortega já tem condições de ser um titular no time do Botafogo? Bom, Luiz, na verdade, todos os jogadores que estão aqui são jogadores que estão dispostos a batalhar muito por esse momento para tirar o Botafogo dessa situação. A gente tem que trabalhar com todos de uma forma igual, porque às vezes um pode jogar, o outro não. Então, assim, a gente não pode especificar se um tem ou não tem condição. A gente já tem um modelo de jogo definido, já tem uma situação que a gente colocou aí nos treinamentos. Colocamos o jogo do Oeste, foi um jogo que a gente teve oportunidade muito clara do resultado, né? Mas no último segundo, no minuto, acabou saindo pelos dedos. Então, a gente espera que agora a gente seja mais eficiente e aquele que jogar, né? Que possa aí dar o seu melhor e ajudar o Botafogo a fazer uma retomada nesse momento aí que é o momento decisivo da competição.